Fala galera, tudo bem com vocês? Mais uma aula muito legal que eu vou falar hoje especificamente da profundidade do book do dólar. Olá pessoal, aqui eu estou tomando nossa aula, vou falar hoje da profundidade especificamente do book do dólar. O mercado que nós acompanhamos diariamente nas salas do trading da Capital Markets e também aqui na minha sala física aqui em São Paulo. É um tema que aborda, que é muito complexo para alguns, então eu quero resumir aqui, ser o mais objetivo possível, porque ainda encontro alunos, Kleber, você fala muito sobre a profundidade do book, do dólar, a profundidade do book do índice. Então é importante, primeira coisa gente, vocês estão aqui, vocês acompanham diariamente a minha sala, pelo YouTube e também pela Capital Markets. A importância da profundidade do book. Primeiro, de você poder posicionar uma ordem e ter defesa de stop se algo for contra a sua estratégia. Isso é uma das premissas. Segundo, alocar possíveis ordens aonde a disputa, você vai ter uma disputa menor para colocar o seu lote de compra ou de venda. Não adianta eu querer colocar uma compra no book, lá tem 3 mil contratos para comprar, eu comprar lá, eu vou ser o 3 mil e um. Então é preferível que você pague um pedágio, antecipa para você ver ali a sua escapatória se algo der errado na sua operação. Vamos dar um exemplo com uma escora, a profundidade. Aonde te chama a atenção muitas vezes, se é blefe ou não, aonde tem lotes que realmente vale a pena você alocar a sua ordem. Porque muitas vezes quando o mercado está na frequência dos HFTs, eu não vejo ali um agressor nato que realmente impulsiona, que desloca o preço consecutivamente ou não. Então, com a fileira de compra e com a fileira de venda, a dica que eu deixo para vocês é que vocês peguem um alvo ali, mais ou menos de 10 pontos. Se tem compra a 3,790, olha para baixo na fila dos compradores e observa se tem compras até 3,780. Em cima, se tem vendedores a 3,791, você enxerga vendas lá para cima até 3,801. Uma margem de 10 pontos. Para você que opera índice, uma margem de 100, 150 pontos entre compra e venda também. Então, especificamente do dólar, a sugestão que eu deixo, que vocês encontram um raio de 5 a 10 pontos na fileira da compra com a fileira da venda e observam ali onde tem o maior número de contratos no posicionamento em cada nível de preço. Alocar uma oferta ali onde realmente a disputa vai ser menor. Tem 5 mil contratos a 95. Eu não vou deixar muitas vezes a oferta lá. Eu vou antecipar um pouquinho e alocar no 9,4, no 9,4,5. É a mesma coisa da compra 3,790. Tem 2 mil contratos lá, eu vou colocar naquela fila ou eu prefiro pagar, colocar minha oferta acima desse nível de preço para se levar em todo aquele lote, for consumido todo aquele lote, primeiramente eles vão ter que me vender e eu tenho uma saída, tem 2 mil lotes se eu quiser estopar para me defender naquela operação. Então, para você, trader, observa bastante nas fileiras de compradores e vendedores o que nós, traders, professores, mentores, chamamos da profundidade do book. Então, o ativo que você quer comprar, aonde você vai posicionar a sua ordem. Então, dá uma olhadinha, 10, 10, 10, 10, 100, 200. Oh, aquele 100, 200 me chama a atenção. Na fila do vendedor, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 300. Eu vou deixar a minha oferta ali. Se por acaso o mercado for testar um desses dois níveis, aonde tem um lote grande, um lote que realmente você fala, pô, um lote de respeito, 300 contratos, 500 contratos, eu considero hoje um lote interessante do dólar, um contrato de respeito, numa profundidade, de 300 contratos para cima. E ainda, faço uma observação, 300 contratos entre várias corretoras comprando ou várias corretoras vendendo. Geralmente, quando tem um personagem só comprando, ele não tem aquele poder, aquela confiabilidade necessária para mim fazer meus traders. Eu prefiro que 15 corretoras estejam comprando e, somando-se todas elas, chegamos a 300 a 500 contratos. Isso sim me chama a atenção e aí eu considero uma profundidade mais confiável no book do dólar. Espero que vocês todos tenham gostado de mais essa aula de hoje. Eu aguardo vocês nas próximas aulas, que vão ter várias. E aguardo. E se você gostou da aula de hoje, não esqueça, dá um like lá, compartilha, se inscreva no meu canal, canal Kleber Rocha, Taper Reading. Um abraço e até mais.